É, mano, você pode pôr essa eliminação aí na sua conta, tá? Porque eu não tenho nem o que falar desse jogo. Infelizmente, por erros do passado, por erros de certas pessoas, o Corinthians entrou praticamente numa série de matas do Paulistão, onde se não ganhasse, tava fora. A condição que o mano deixou o Corinthians perdendo pro Novo Horizontino em casa, perdendo pro Ituano, cuja única vitória no campeonato até agora foi em cima da gente, é essa aí, fiel. Ainda que ganhasse as três, teria que depender de dois times que tão bem no campeonato de não pontuar nada pra passar. Então essa eliminação não é de agora, faz tempo, mas ainda assim fica o gosto amargo da forma como foi o jogo, né, fiel. Pô, o Corinthians se entregando, lutando o tempo todo, por cima, por baixo, de lado, pelo meio, 80% de posse de bola, né? O Corinthians jogou muito, não era pra ter perdido esse jogo, mas perdeu e também tem aí, lógico, o gosto amargo da eliminação. Foi um dia que nada deu certo, a bola parecia ser maior do que o gol. Eu não tô nem um pouco afim também de ficar entrando nessa pauta de Carlos Miguel e Cássio, porque não vai mudar nada. Tudo bem, meu amigo, você pode achar que ele falhou nesse gol, que ele espalmou pro meio da área, que ele deu a bola de graça, que se fosse o Cássio não teria sido o gol. Beleza, mas a sua razão não vai mudar em nada. A bola não vai deixar de entrar porque você tá certo. E outra, o Corinthians não perdeu nessa bola. Não é que tomou esse gol aí e pronto, o jogo acabou aí. Não, quer dizer, literalmente sim. Mas pô, foram 90 minutos de jogo, criando chance atrás de chance, por cima, por baixo, mais de 20 chutes no gol. E beleza, só acertaram 4, eu vi que muitos falaram aí que não. Deu 29 chutes, mas acertou 4. Pô, pra você que viu o jogo aí no Sofá Score, pra você que ficou analisando aí no GE, beleza, pra você foi uma merda. Mas pra quem tava vendo o jogo, quem tava assistindo, viu que não foi assim. Até bola na trave no último minuto teve. Então o meu ponto é, o Corinthians não perdeu porque tomou o gol. Não perdeu porque o Carlos Miguel falhou. Perdeu porque não conseguiu converter nada. E no segundo tempo, pra piorar, ainda me sai o Wesley, que era o principal diferencial do time. Pô, ele pode ser burro, mas ele era o cara que pegava a bola na ponta e arrumava um jeito de entrar na área. Seja cortando pra dentro, seja cortando pra fora, seja indo pelo meio. Todas as bolas que dava no Wesley saia alguma jogada. Então assim, depois que ele saiu, acabou o Corinthians. Virou aquela coisa que a gente viu. Só choveriam na área o tempo todo. E o Rojas entrou pra isso, pra cruzar a bola, pra chutar de longe. Só que com dois lances, esse maluco conseguiu irritar a torcida de um jeito que ele nunca tinha feito até agora. Pô, na falta lá, que ele cobra no chão. Tá de brincadeira, né? Pô, tocou a bola no pé do maluco, sem era nem beira, do nada assim, por nada. E Rojas jogando ensaiada. Aí na segunda, pô, vai todo mundo pra área, vai Carlos Miguel, vai zagueiro, vai atacante, vai todo mundo. Ele me inventa de chutar pro gol. E pior, chutou no meio do gol, cara. De qualquer jeito. Pô, tá maluco, não tem como. Parece até que ele não sabia o que tava em jogo. Só pode. Fim, fiel. O Corinthians pra mim perdeu aí, tá? Não conseguiu converter? Nada. Se tá num dia bom, era 4-5 a 1, tranquilamente. Paz, agora é aquilo, né, fiel. Vai curtir esses últimos dois jogos, um em cada final de semana, e depois só esperar o brasileiro, a sul-americana e a Copa do Brasil começar. Ah, pelo menos o time vai ter aí três semanas pra treinar. É? E a gente vai ficar três semanas sem ver nada? Só vendo o rival jogar, levantando taça? Nossa, uma delícia, né? Enfim, já vai preparando teu psicológico, tá? Vai abrir a Corinthians TV e vai ver lá. Campeonato de Uno. Campeonato de Truco. Porque treino por treino, pelo amor de Deus. E por falar em semanas sem jogar, fiel, essa agora vai ser a primeira semana livre que o Antônio vai ter pra treinar o seu time desde que chegou. Se eu não me engano, vai ter Libertadores e a primeira fase da Copa do Brasil, que tem gente pra jogar, e eles vão ter essa folga aí. Só que assim, fala pra vocês, essa semana, pra mim, seria o seguinte. Ao invés de você preparar o seu time pra esse final de Paulista, pra esses dois últimos jogos, por que não já começar a pensar no Brasileiro? Ou na Copa do Brasil, que na semana que vem já vai ter o São Bernardo ou o Olaria? É melhor pensar nisso do que ainda achar que vai classificar, porque não vai, né? Tem dois times aí que só podem pontuar uma vez em três e dois jogos cada. Não vai rolar. Esquece, melhor trabalhar a médio prazo, já colocar até a base nesses dois jogos, ou os reservas, né, pra jogar aí, do que ficar desgastando o titular a troco de nada. E de novo, fiel, não depende só da gente, já seria um problema por si só se fosse isso. Agora, depender da gente e de mais dois times, e que um deles ainda tem o artilheiro do Paulistão, pode esquecer, né? Já entra semana que vem com o Biro, com o Matheusinho, Matheus Araújo, entra com essa galera aí e, sei lá, leva o resto pra fazer uma mini pré-temporada em Orlando, pra jogar em Porto Rico. Vai ter muito tempo pra treinar, né? Vai ter muito conteúdo aí pra aprender. É praticamente um mês, se você for ver aí. É uma semana agora e mais três depois do Paulista. Então, talvez seja o tempo que o Antônio precise pra encontrar o equilíbrio desse elenco. Tô botando fé nele, até porque é nossa última esperança, né? Meu Deus do céu. Bom, fiel, pelo menos com esse tempo livre que o Corinthians vai ter, a gente não vai precisar acelerar a recuperação de ninguém e vai poder trabalhar ali todo mundo no melhor tempo possível. Como aí o Coronado, que não precisa mais estrear semana que vem, não é mais uma necessidade de estar em campo. Ou o Pedro Raul, que voltaria essa semana, talvez num ritmo acelerado, agora pode voltar, sei lá, só no mês que vem, em abril. Enfim, esse tempo também vai servir pra isso, pra recuperar jogadores. E é bem provável que, caso não aconteça nenhum absurdo até abril, né? Não apareça nenhum jogador lesionado por sei lá quantos meses, que a gente volte a ver o Corinthians diferente. Tanto em ideias, óbvio, como em jogadores também. O Palácio mesmo é um deles, tá programado pra voltar ali por volta de abril, e nem preciso falar que já vai aparecer como titular. O Coronado é outro, pode ser que apareça aí como uma dupla do garro, na ponta, enfim, o Antônio vai testar tudo isso. O Kaká também, tá chegando essa semana, pode ser que já apareça como titular, pode ser que seja uma reserva do Félix 2, a gente vai saber depois. Mas fiel, além deles, além de opções melhores que as atuais, na minha opinião, a gente também pode ver trocas, como por exemplo, do Yuri pelo Pedro Raul. Uma troca por opção do Antônio, que o estilo de jogo de tal agrada mais do que o outro. Enfim, tudo isso vai ser acompanhado ao longo das próximas semanas, eu tenho certeza, mas fica a expectativa pra vermos um time diferente e mais criativo, mais habilidoso, mais entrosado mesmo nesses próximos campeonatos, tá? Fala pra vocês que nosso ano tá só começando e mal sabemos disso, certo? Bom, e depois dessa quase eliminação, ou melhor, de uma eliminação de fato no Paulistão, não tem nada melhor do que ver o Corinthians fazendo uma parceria com o time europeu, não é mesmo? Pois é, a rádio Tatiaia soltou essa bomba nessa manhã e disse que o Corinthians planeja fazer uma parceria institucional com o Bayer Leverkusen, sim, o atual líder do alemãozão e um dos times no mundo que mais joga bonito nesse momento. E o encontro está marcado pra acontecer ainda amanhã entre as duas diretorias lá na Alemanha, sem o objetivo muito claro do que vão discutir? Sim, né, o que se sabe até agora, na verdade, é que o intermediário disso tudo foi o Paulo Sérgio, que é um grande amigo do Augusto, um cara que tava inclusive entrevistando ele, né, na época lá do debate na Gazeta, jogou na Alemanha também, então tá fazendo aí esse intermédio. O negócio é, fiel, não, o Corinthians não vai trocar jogadores com eles, né, não é uma parceria pra, sei lá, trocar o Biro pelo Virtus, o Camisa 10 dos caras, não, não vai rolar algo nesse sentido. O que eu acho que pode estar acontecendo é, porque também não tem uma informação muito concreta sobre isso até o momento, vai ser uma parceria do tipo assim, ah, jogos de exibição entre os dois times, final de ano, meio de temporada, divulgação de imagem lá e cá, uma parceria mais concreta mesmo entre as bases e o feminino, com relação à estrutura, jogadores, forma de treino, enfim. Isso eu acho que vai ter, tipo, mandar um jogador pra lá, fazer um intercâmbio e se ele der certo, eles ganham uma porcentagem de vitrine. Entenderam mais ou menos onde eu quero chegar? Acho que vai ser nesse sentido, mas claro, eu vou buscar mais informações, vou correr aí atrás de fontes, informações sobre isso, pra trazer aqui no canal em breve, tá? De todo jeito, bem surpreendente essa notícia, viu? Pode ser que seja muito promissora. Bora ver. Então, fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau!